Vamos reagir ao rap do Levi, o Gojo foi cortado e eu nem vi Salve na cama, eu queria botar aqui, boa noite Tamo aqui com o sonzinho Levi, xingueque do Kyojin, capitão Do Marquinhos, acabamos de ver um do Levi, já vimos um do Levi, do Unrap Então vai lá, tamo nessa sequencia de Atacontai, tamo gostosinha, demorou? A única coisa que não é gostosinha é o final desse anime Verdade Pô, mas eu ainda tenho esperança Bela bosta Cara, eu torço muito pra, tipo, a mapa ver a merda que foi, tá ligado? E tentar continuar e melhorar, sei lá Não fazer de outro jeito, tipo, matou todo mundo, não matou só aí 30%, matou todo mundo E é isso, sobrou só parados, tá ligado? Pensa que tristeza Eu queria muito que isso, eu não sei se algum mangá já arrumou, alguma, é, se algum anime já arrumou alguma merda de mangá no final Que teve uma adaptação Será que já teve? Não sei, realmente não sei Fiquei curioso Deixa nos comentar se já teve uma e o que você acha que seria ideal pra esse final melhorar Eu não acho que eles vão ter culhão pra isso Mas pelo menos colocar o Eren com cara de pombo, pelo menos, pra comprar o meme, tá ligado? Pelo menos, comprar o meme pouvoir Capitão Levi E disse o que faria se sua vira depende se diz Roubaria, viver, mataria pra salvar Viveria como um animal e seu instinto Aprendi a viver, sobreviver e matar Como sangue tão quente e frio Rezar no olhar aqui Me desgraçado, apareceu pra mim Me ensino a ser um monstro e me deixou aqui Mas vi a luz do sol, contratado pra uma missão Me enfio na trono, sujar as minhas próprias mãos Era só o começo do inferno que eu ia viver Tudo mudou ao ver A cabeça da Isabel no chão Pede todos por culpa de uma missão Naquele dia eu aprendi porque as muralhas construí Talvez pra proteger esses MGM São tão grandes que não são os que querem se forda Só o que a mais vai eliminar a porra tonta Pra você é capical Enquanto se repreve A humanidade tem sorte De ter Capitão Levi Então a vida persistida Na pestape das muralhas Se vocês entrarem aqui Vida no meu dia de cá Capinal, esses titãs são tão pequenos para mim Eu sou o Capitão e mais ninguém Capitão Levi Muito massa ele falar essas coisas contraditórias Ele falar essas coisas contraditórias Mas que é verdade Tipo assim, que nem ele falou, né? Construíram muralha pra proteger os titãs de mim E agora ele falou que esses titãs são tão pequenos Perto de mim Não é assim, ele falou Pelo pequeno? É, muito massa, velho Muito massa, muito massa Me chamam por aqui de Capitão Levi Me chamam por aqui de Capitão Levi Derrubando um titã por dia Mas se vão soldados Famílias quebradas Eu sempre dou o recado Aquele que não importa Sempre volta a salvo Eu sou o culpado Se precisão de um culpado Tô voltando de uma missão Nos deparamos com a notícia O choque da humanidade Um garoto de titã vira Então a banha engalado Pois tudo isso é parte do seu aprendizado Se iriam de secá-lo Porque estão tão assustados Você vem com a gente, Eren Mas ouça bem o que digo Se transforme em titã E você será bem no meu Sem toque, então me toque E eu te mato, é instante Não! Não! Não importa qual vídeo Não importa Ai, não! Eu sempre vou pausar nessa parte Não! Não importa E eu te mato, é instante Ironicamente sempre vou eu que falto Banhado em sangue Irving desistado Seu sonho nos guia Para o final mais honrado Que essa situação vermelha Eu acho essa frase muito forte, cara Ainda mais para atacar a vontade Então, tá ligado? Para o Irving Desista do seu sonho E entregue a sua vinda Junto com seus soldados Para abrir uma brecha Tá ligado? Uma pequena brecha Que seja Para o anão passar aí Goblet Blade, tá ligado? É pesado É triste Eu acho muito forte essa cena Arrepia Você fica com tristeza Nossa, mano É muito Passado Essa cena também Nossa, mano Olha isso, Zé E o que eu vou fazer Você terá pesadelo comigo Se eu jurei que você tá se divertindo Me diga o que aconteceu Pra você não tá mais sorrindo Degolado, massacrado Eu entendi Você tá fudido Era em me diga Que merda você tá fazendo Sabia que tem uma coisa Que com o tempo não muda Sua cara continua Tão fácil de chutar Deixar o meu tempo Que não tem jazgo contra mim Caindo que nem boss 2x0 pro Levi Não se preocupa Vai chegar a sua hora Chegar seu fim Matou todos os meus soldados Olha só desgastado Mas não esqueça que é fraco 3x0 derrotado Desprevenido Como eu pude Deixa essa bomba estourar Eu perdi 3x1 no Black Mas eu não vou morrer Tão facilmente Eu prometi para ele Então eu vou até o final Não pensar que acabou Tô acordado e preparado Cadê um pedaço de bosta Do titã pestial São tão grandes e tão fracos O que eu quero é que se for na Só fica mais barra Termina a porra torta Pra você é capitão E quando se refreia a mim A humanidade tem sorte De ter capitão Levi Então a vida persistida Não fez tão brilhante E sem sair de mim Afinal esses titãs Não tão pequenos para mim Eu sou o capitão E mais ninguém Capitão Levi Nossa Me chamam por aqui De capitão Levi Me chamam por aqui De capitão Levi Cara, fiquei real na dúvida Ele voltou a lutar depois de ferido Contra o bestial Pra finalizar a missão Pra finalizar a missão Você tá zoando Ele tava todo quebrado E ele voltou a lutar com o bestial Sapecou de novo 4 a 0 Cara Mano Não sabia Eu achei muito foda a música Porque tipo Teve um beat Muito pesado Nossa, gostosinho Eu acho que é instrumental O que fala O mix Não sei o que que é Um toquezinho Tipo de um violão Mais suave É gostosinho Quer ver, ó Mais nessa parte Ó Uma flauta Com o sacuzinho Cê depois muda Agora Agora vai ligar Cara, olha isso, velho Nossa Esse toque Esse violão roubou uma cena Pra caralho, velho Pra caralho Fora a letra Que tá muito boa Fora ele cantando No ritmo Que tá muito impecável Essa música Ela já deve ser boa Tipo Tipo assim Trabalhando Na academia Se escutando lá no fone Então que você vê ela Com as imagens Dá outro gostinho Cara Outro clima Outro clima Marquinha, amassou nessa aqui, tá? Foi muito boa Parabéns Porra, parabéns Parabéns Vamos deixar o vídeo original Aí na descrição E sabe um negócio Que eu reparei? Eu tô achando que o Levi Foi inspirado no Baru Na parte da limpeza Tá ligado? Que os dois Serem parados na limpeza Real, né? A parte que o Baru Começa a coisar o quarto É muito engraçado, cara Dos meninos Que os meninos São bagunceiros Inspiração do Baru Ai Quer dizer, é o contrário O Baru veio primeiro O Levi veio depois Só Vamos deixar o vídeo original Aí na descrição Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Pro Caju Pro Caju Pro Caju Pra quem você quiser, cara Compartilha É o que importa E deixa um comentário Gostosinho Ali Último vídeo Aqui pra você se inscrever E siga a gente nas redes sociais Pra ficar mais pertinho da gente E Tem vários Nada lá Nossa, que papadona E se você não se inscrever Pum